E olha, eu te dou uma informação importante, a Receita Federal liberou o programa do Imposto de Renda deste ano, tá? Mas ainda não está disponível para todos os contribuintes. De acordo com a Receita, desde ontem, né, pode acessar o programa, as pessoas que têm contas digitais no governo federal de nível de segurança alto, taxas como contas de nível ouro e também prata. Já para a população em geral, o programa poderá ser baixado somente no dia 15 de março, sexta-feira, que é quando começa o prazo da entrega das declarações. E para este ano, a Receita espera receber mais de 623 mil documentos, né, declarações somente aqui em Mato Grosso do Sul. Então, reforçando, o prazo para entregar, né, as declarações vai até o dia 31 de maio. Começa sexta-feira e vai até o dia 31 de maio. A gente, né, pessoal, paga até para respirar, para vocês terem uma ideia.